O Retrato Omelete dessa semana vai contar a história de um artista que dispensa apresentações, seu Jorge, mas nós não vamos dispensar a apresentação desse personagem, e sim colocá-la nas palavras de Wagner Moura, que esteve nos estúdios do Omelete falando sobre a estrela do seu novo filme, Marighella. Eu acho que ele é a pessoa mais talentosa que eu conheço, ele tem um negócio que é divino, tudo que ele faz, ele faz bem, ele compõe bem, ele canta bem, ele é gato, ele ama, ele é elegante, ele faz tricô, ele pinta, ele dá uma loucura. Depois dessa, só nos resta concordar com Wagner Moura e apresentar a história de seu Jorge. Para isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre como era sua vida antes do apelido, quando ele era apenas Jorge. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo retrato que você gostaria de ver por aqui. Nascido em 1970, Jorge Mário da Silva é o mais velho de quatro irmãos, todos meninos, vivendo com os pais em um quarto, como o próprio Jorge já definiu. Não, a infância em Gogó da Ema, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, não foi fácil. Jorge precisou se virar logo cedo. Aos 10 anos, ele trabalhou em uma borracharia e depois em uma marcenaria. Chegou até a ser descascador de batatas em um bar. Contrariando a rotina do resto do bairro, Jorge e os irmãos estudaram em uma escola particular após ganharem bolsas de estudo de um político da região. Jorge diz que não consegue lembrar quem foi, mas afirma que o contraste do bairro onde morava para o colégio onde estudava o ajudou a entender logo cedo o que é desigualdade social. Éramos os únicos negros do colégio e o racismo era muito intenso. Eu não me sentia bonito, mas minha autoestima se manifestava em minha alegria. Eu gostava de rir e de fazer as pessoas rirem. Não me importava em ser o palhaço da hora, mas minha piada tinha de ser a melhor. Além de fazer as pessoas rirem, Jorge amava a música. Ele poderia apontar a tia, ninguém menos que Jovelina Pérola Negra ou o primo Dudu Nobre como talentos da família. Mas a verdade é que os dois não foram criados juntos e se viam apenas em alguns almoços de família. No começo da adolescência, ele passou a frequentar, acompanhado do pai e dos irmãos, rodas de samba, bailes funk e bailes da periferia. Jorge conseguiu alguns convites aqui e ali pra cantar na noite carioca e impressionava pelo talento. Entre 1989 e 1990, procurou no exército brasileiro uma forma mais estável e disciplinada de renda. Mas não se adaptou à rigorosidade no 2º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, no Rio de Janeiro. E foi expulso do serviço militar. Lá ele não gostava de funções que o fizessem ficar parado no sol o dia inteiro e assim acabou tendo contato com o instrumento musical pela primeira vez. Participar da banda era um jeito de não ficar servindo no sol. Poucos dias depois de ter saído do exército, em 26 de abril de 1990, ele lembra bem, seu irmão Vitório foi morto em uma chacina perto da casa da família em Belfort Roxo. O luto por Vitório desestruturou a família, que além de perder um de seus membros, também perdeu sua casa, invadida por bandidos de uma comunidade vizinha que disputava o território com os criminosos locais. Nenhum do Silva queria continuar vivendo ali, ao lado de onde a mancha de sangue de Vitório permaneceu por dias, em frente à padaria que foi atacada, então cada um foi para um lado morar onde podia. Jorge ainda arrumou um lugar para ficar, mas não tinha dinheiro para aluguel e acabou indo morar na rua. Passou fome e ficou sozinho por um tempo. Só ele e o violão passou a fazer bicos em um bar do Mayer, onde lavava a calçada do local antes de abrir. Na tal calçada, Jorge fez amizades com todo mundo que trabalhava no bar, em busca de uma oportunidade de cantar ao vivo. Um dos cantores regulares do local estava começando a fazer uma grana por ali e decidiu ceder parte da noite dele no microfone para Jorge. O combinado era que Jorge cantaria umas duas músicas para aquecer e devolveria o palco para o cantor regular. Mas no fim das contas, o cantor mais experiente decidiu não subir ao palco de tanto que o público tinha gostado de Jorge. Esse cantor regular era a Xande de Pilares, que mais pra frente se tornaria cantor do Grupo Revelação. Ele roubou a cena de uma tal forma que eu não quis nem voltar. Eu falei, não, não quero voltar não, deixa ele. Ele roubou a cena, tu botou todo mundo em pé, todo mundo dançando. Anos mais tarde, quando os dois já tinham carreiras consolidadas, Jorge explicou para a Xande que ele não pedia para cantar naquele bar em busca de fama ou reconhecimento, mas sim porque sabia que os cantores ganhavam uma pizza do proprietário no fechamento da noite. Era para ter o que comer. Naquele ponto, anos depois do primeiro encontro com Xande, Jorge havia sido descoberto por outra figura importante na sua trajetória, o maestro Paulo Moura, que o viu cantar em um bar e o levou para fazer um teste em um teatro. Um amigo de Moura, Amir Haddad, precisava de cantores para uma nova versão do musical Mãe Gentil Folias Guanabara. Jorge acabou arrebatando o papel principal em 2000. Depois disso, Jorge continuou no grupo de teatro Tá na Rua, de Amir Haddad, e os dois acabaram trabalhando juntos em mais de 20 espetáculos no Teatro da Universidade do Rio de Janeiro, onde Jorge também morou até 1997, para evitar dormir nas ruas. No teatro, Jorge começou uma parceria musical. Gabriel Moura ajudava Jorge a compor para o teatro, pois antes disso ele nunca tinha arriscado compor as próprias músicas. Isso trabalhava com covers. Seu Jorge conta que as músicas que escreveu, junto com Gabriel Moura, são sobre o cotidiano e têm inspiração no teatro. A gente trabalhou muito tempo com o teatro popular e fazemos música para essa expectativa, para o entendimento do dia a dia. Em paralelo a tudo isso, Gabriel Moura estava montando a banda Farofa Carioca e chamou o colega de teatro para participar. Durou pouco, mas fizeram um currículo de se invejar. Em 1998, eles lançaram o primeiro e único disco do grupo, Moro no Brasil. Em 1999, criaram o projeto Tributo a Tim Maia. Em 2000, saíram em uma turnê abrindo shows da banda Planet Ramp. Seu trabalho nos palcos e ao lado do Farofa Carioca foram suficientes para tirar Jorge das ruas definitivamente e também para ali apresentar muitos outros músicos nos bastidores. Um deles foi Marcelo Yuka, um dos fundadores da banda Urrapa e o responsável pelo seu apelido, Seu Jorge. Antes disso, Jorge não havia ganhado apelidos dignos de se tornarem nomes artísticos. Já foi chamado de Marinho pelos irmãos, por causa do segundo nome, Jorge Mário, mas era algo muito comum. Na escola elitista, era chamado de Pelé, às vezes de Boyu, como personagem de A Praça é a Nossa, e outros personagens negros da televisão. Era sempre comparado, chamado pelo nome de outros, mas agora era a vez de ter o seu próprio apelido. Público me chamam de Seu Jorge, meus irmãos me chamam de Marinho, que é de Jorge Mário, de Jorge. E Seu não é de senhor, mas sim do pronome possessivo mesmo, do que Jorge podia ser para os outros músicos, seu parceiro, seu amigo, seu apoiador, seu cara. Só faltava o mundo conhecer esse Seu Jorge, mas não demorou muito. Com o nome artístico na assinatura, e agora em carreira solo, Seu Jorge lançou em 2001 o álbum Samba Esporte Fino, que tem composições feitas ao lado de Gabriel Moura, mesmo depois do fim da farofa carioca. Entre elas, a canção Carolina, uma personagem que até hoje está na boca do povo. Ô Carolina, você é muito natural, Carolina é o filho de você, Carolina eu não vou suportar contigo. Em 2002, sua estreia no cinema aconteceu em um filme que se tornaria icônico. Ele foi Mané Galinha, em Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund. Mais ou menos na mesma época, saiu o álbum Cru, mais acústico que o anterior, mas igualmente genial. Dali a alguns anos, a música Tive Razão, seria incluída na trilha sonora do jogo FIFA 2007, e ganharia um videoclipe simples, mas nada modesto, que contou com a presença dos hollywoodianos Willem Dafoe e Bill Murray. Essas participações não são tão aleatórias quanto parecem. O seu Jorge havia contracenado com Bill e Willem no filme A Vida Marinha com Steve Zizou, do diretor Wes Anderson, lançado em 2004. O cineasta americano convidou seu Jorge para o elenco, depois de vê-lo no filme Cidade de Deus. Eu expliquei pra Cate Blanchett, Owen Wilson e todos aqueles gringos o que era a favela. Eles não queriam saber sobre os truques de câmera em Cidade de Deus, daquilo eles estavam cansados de saber. Eles queriam entender como aquelas coisas aconteciam com aqueles personagens. Depois das gravações de A Vida Marinha, em Roma, Seu Jorge teve a ideia de gravar com um violão nas ruas da cidade e teus amigos gringos participando do vídeo. Como se o filme e o videoclip já não fossem exposição suficientes, em 2004, Seu Jorge lançou o disco The Life Aquatic Studio Sessions, com releituras em português de músicas de David Bowie, que haviam sido usadas na trilha sonora do filme de Wes Anderson. O próprio Bowie elogiou o trabalho de Seu Jorge, falando que o cantor imbuiu suas músicas com um novo nível de beleza. Como já diria outro Jorge, Jorge Ben-Jor, sobre Seu Jorge, ele não só sentou praça na cavalaria, como também fincou bandeira em Hollywood. E isso tudo vestido apenas com as roupas e as armas de Jorge. Entre Hollywood e Belford Roxo, Seu Jorge tem um catálogo de trabalho invejável, seja como ator ou como músico. Nos cinemas, trabalhou em filmes como Tropa de Elite 2 de 2010, também atuou na comédia E Aí Comeu, e no documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. Além de ter contracenado, com nomes do porte de Fernanda Montenegro, em Casa de Areia, e até do escritor Stephen King, no curta Sleepwalkers. Já na música, gravou de DVDs como o Ana e Jorge, ao vivo, ao lado de Ana Carolina, e lançou mais quatro álbuns após The Life Aquatic Studio Sessions, com destaque pra Músicas para Churrasco Vol. 1, que tem datas muito simbólicas. O DVD foi gravado no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e lançado exatamente um ano depois, no mesmo dia. A ideia era transformar personagens, que literalmente aparecem em churrascos, nas periferias, em músicas pra que as pessoas pudessem se identificar. E lá estão, A Doida, A Amiga da Minha Mulher, Veia, Vizinha, e outras músicas. No palco, com o Seu Jorge, cantaram Zeca Pagodinho, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Racionais MCs, Alexandre Pires, e muitos outros. E esse trabalho lhe rendeu, mais dois Grammy, Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro, pra versão de estúdio, e a mesma categoria, pra versão ao vivo. Em 2013, ele se mudou pra Los Angeles com a família. Los Angeles, a meca da indústria do entretenimento, onde tudo acontece. Todo artista precisa ir rezar lá, pelo menos uma vez na vida. E parece que Seu Jorge sabe aproveitar o networking da cidade. Ao saber que o brasileiro estava em Los Angeles, Lenny Kravitz o convidou pra cantar no casamento da filha, Zoe Kravitz. Acontece que o primeiro encontro de Zoe com seu então noivo, aconteceu em um show do Seu Jorge. Lenny então decidiu dar esse presente ao casal, que não está mais junto. Mas as fotos da festa, continuam ótimas. Pois podemos ver Donald Glover, Denzel Washington, Jason Momoa e outros figurões tietando o nosso Seu Jorge. Na temporada em Los Angeles, Seu Jorge lançou Músicas para Churrasco, volume 2, e entregou outros trabalhos inesquecíveis para o cinema. Em Pelé, O Nascimento de uma Lenda, Paraíso Perdido e Abe. Ele ainda trabalhou como produtor em Soundtrack, de 2017, onde ele também atua. Em 2019, Seu Jorge estrelou a série Irmandade, da Netflix, como Edson Ferreira, chefe de uma das maiores facções do crime de São Paulo. Depois desse trabalho, muito elogiado pela crítica, agora está estampando os pôsteres de Marighella nos cinemas do Brasil. Agora, ele é o protagonista do filme de Wagner Moura, que é só elogios para ele. O que ele me entregou no filme, como ator, é brilhante. Uma das atuações mais potentes que eu já vi em muito tempo. No filme, Seu Jorge vive Carlos Marighella, um político, escritor e brasileiro, que foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar. O longa vinha sendo adiado desde 2019, primeiro por entraves apresentados pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema, órgão do governo federal, e depois pela pandemia. nada que seja muito surpreendente no Brasil de hoje, que flerta até demais com o fascismo. A luta do passado retratada no filme e a censura no presente fizeram com que Seu Jorge se reconectasse com o Brasil. Ele disse que tem até pensado em voltar a morar por aqui. Enquanto isso não acontece, nós podemos ver Seu Jorge por aqui novamente para o lançamento de Pixinguinha, um homem carinhoso em que ele, adivinha só, fará o papel do protagonista. O filme tem lançamento previsto para 2022. Conta pra gente, qual o Seu Jorge que você prefere? A carreira dele de cantor ou de ator? Deixe a sua opinião nos comentários, e por favor não esqueça de curtir o vídeo, clicar no sininho, e assinar o canal.